Então, o Richard, vocês estão fazendo a história dele e eu pretendo seguir esse caminho também. Vim aqui para acrescentar ainda mais o meu trabalho e ajudar o grupo a um objetivo que é o acesso à Série A. Você veio porque se destacou na equipe do Confiança. Como é que você tem acompanhado? Você vinha acompanhando a equipe do Ceará na Série B, Valdo? Vim assistindo os jogos, vim conversando com o Richard. Ele me passava que era um grupo que tinha objetivo, que tem objetivos. E um grupo que tem a mentalidade de vencedor. Então, eu vim com esse espírito também. Eu vim podendo ajudar na minha maneira, com o meu trabalho. Como eu já falei, para no final da competição a gente ter o sucesso que é o acesso à Série A. Para aquele torcedor que não acompanhou ainda o seu futebol, não sabe as suas características, você poderia passar mais ou menos, como é que você gosta de atuar dentro de campo? Eu gosto de jogar pelo lado direito. Sou um jogador que tem uma boa bola aérea, tenho uma boa recuperação, gosto de chegar firme. Então, esse é o meu estilo de jogo. Mas eu acrescento algumas coisas no decorrer do jogo, dependendo da situação e da maneira que o jogo tenha acontecido. O Ceará que hoje conta com os zagueiros de muita qualidade, no caso tem o Charles, tem o Sandro, tem o Antônio Carlos, o próprio Everton Páscoa, que chegou agora há pouco tempo. Como é que vai ser essa disputa aí, para tentar um lugarzinho de titular? A disputa sadia, o professor Sérgio, ele nos passa confiança, então eu tenho a mentalidade de cada um dar o seu melhor no dia a dia, para o professor Sérgio Soares, nos jogos, escolher para quem estiver melhor preparado. Everson e Richardson chegaram aqui e não foram titulares logo direto, mas ganharam seus espaços na equipe. É isso que você pretende também fazer? Com certeza, eu acho que a titularidade você conquista com o trabalho no dia a dia. Então, o professor Sérgio Soares, coro é muito disso. A gente se dedicar nos treinos, para no jogo, se não começar de titular, no decorrer do jogo, quem entrar, estar preparado para dar o seu melhor. A briga ali, pelo espaço ali entre vocês, zagueiros, é uma briga do bom termo, né? É uma briga muito grande, Valter? Sadia, posso dizer assim. Para o seu Sérgio passar confiança para a gente, então a gente tem que mostrar isso no dia a dia também. A dedicação no trabalho, no que ele pede, posicionamento também. Então, quem estiver preparado, ele vai escolher para começar jogando. Como é que você está vendo a competição de fora, né? Você chegou agora, foi, não jogou na primeira partida, não tinha condição, foi no banco para um outro jogo. Como é que você está vendo o Ceará dentro da competição? A gente está bem na competição, infelizmente o último jogo nós perdemos, mas nossa equipe está bem focada no nosso objetivo, que é o acesso. Então, não vai ser essa última derrota que vai atrapalhar o nosso trabalho. Eu tenho certeza que vai nos fortalecer ainda mais para o decorrer da competição. Como é que você vê a história de estar ganhando, quer dizer, em 12 pontos disputados ele ganhou 9. E o torcedor, ele não conseguiu trazer o torcedor para a junta dele. O torcedor acha que o time não convenceu ainda. O torcedor, eles têm o direito de cobrar, mas nós estamos bem focados no que nós queremos. Não estamos dando espetáculo, mas estamos conquistando vitórias. Então, isso é importante. Eu tenho certeza que essas vitórias de 1 a 0, 2 a 1, eu tenho certeza que no final da competição vai ser muito importante para a gente conseguir o nosso objetivo. Valdo, não sei se te perguntaram, meus amigos te perguntaram aqui, como é que você chegou e como é que você começou a tua adaptação? O que é que você achou desse grupo aí, Valdo? O grupo, eu vim, eu conversava com o Richard Swans, antes de vir para cá, perguntava do grupo. O Richard me passava que o grupo é um grupo que trabalha sério, um grupo que tem um pensamento de buscar objetivos. Então, eu vim com esse pensamento dessa maneira, que é dar o meu melhor no dia a dia e quando aparecer a oportunidade, segurar para jogar. E eu tenho certeza que nossa equipe, no final da competição, vai conquistar o objetivo que é o acesso. A tua história pode ser muito parecida com a do Richard Swans. O Richard Swans chegou meio que desacreditado, porque veio de um time, não desrespeitando jamais a confiança, mas veio de um time de uma série inferior e que chegou e aos poucos foi ganhando a oportunidade. Hoje é um dos melhores do time. O torcedor vê o Richard Swans no time do Ceará. O técnico sabe, pode ser a tua história parecida também, né? Com certeza. O Everson também foi bem assim, o Everson. Então, eles me passaram bastante confiança desde quando cheguei. Mandaram eu fazer o meu melhor, o simples, o que eu sei fazer. Então, eu tenho certeza que eles estão começando a fazer a história dele e eu tenho certeza que eu vou começar a minha e o principal objetivo. Eu tenho certeza que nossa equipe vai conseguir, que é o acesso à Série A. Eu tenho certeza que vocês vão fazer o que eu conheço. Eu tenho certeza que a minha e-mail até hoje tem aí.